Saudades Gilzona, aí o clipe vai bombar, vai sim, vai bombar, vamos botar pra descer, você vai ver amigo, se esse clipe não vai botar pra descer viu, aguarda esse clipe que vai ser sucesso, e a Gilzona tá na hora bebê, oi minha lindona maravilhosa, muito obrigada, você que é linda, e a Gilzona que é linda, maravilhosa, gostosa e desejada, e quem fica com ela, pede bis e replay viu, se ligue, olá, olá, estão preparada para o reality das melhores, estou sim, estou preparada que o Lucas vai fazer esse reality maravilhoso das melhores dele, vai ser melhor que o primeiro, o primeiro foi inesquecível, a Gilzona nunca esqueceu, tá no grau bebê, pense menina, não sei não, não sei não, deixa quieta, deixa o trabalho, como você fez para superar tantas lutas na sua vida, sabe quem me ajuda a superar todas as lutas na minha vida, oi, é Deus o Todo-Poderoso, esse sim me ergue todos os dias, me levanta a cabeça, e toda pedra de empecilho no meu caminho será tirada, quebrada, arrasada, eu não sei como a Gilzona passou na escola, como eu fui, como eu se formei, não sei, olha, por quê? Porque eu não sei de nada, então eu ganhava pontos dançando, me desfile, me apresentação, me gicana, me teatro, aí tudo isso eu juntava. O que, não tá entendendo nada que as mulheres tão falando ali? Eu disse que eu não dou uma questão para resolver essas coisas, que eu tenho que ter um assessor para andar comigo, porque aí drive, um bright, não sei o que, cartão de embarque, não sei o que, isso não tem um paciente, muita coisa na cabeça, como é que um assistente precisa de outro assistente? Um assistente, como é que você é assistente? Eu tinha mais assistente de rir, de botar o Lucas para rir, é porque ele já entende de tudo, né, e a gente não entende nada. Ele também é outro que não entende de nada. Eu tava expondo que era pro final do ano passado, na escola, não entendo de nada. Mas o cartão de embarque, as coisas para passar a lei? Eu sei lá, a milagre está resolvendo aí, eu não sei o horário, eu não sei nem onde é a cadeira que senta. Pronto, deu certo, Gil, Gil, deu certo, entramos, já fomos liberados. Até para entrar numa sala VIP precisa de tanto do problema. É, o que é aquilo, drive, de bright? Vamos passando, vamos passando, vai dar certo, já deu certo. Esse Lucas também é outro que não sabe de nada, deixa com o nosso assunto. Ele já entrou, meu filho, já deixou. Entrou e sentou, porque ele sabe que tem que resolver, senão é admitido. E as assistentes estão derrubadas. E as assistentes, a máxima é a que tem. Cheia de mochila, ela andando cheia de mochila, não perdi papel, acesa. Fica manso? Fico manso. Olha, as mochilas, os negócios, é o que é que tem? Aqui é o lanche da criança. Eita, da Kamele. Da Kamele. Kamele Camila. Do Arthur. Da... Do Jameson Bryan. Do Jameson... Não, menina, é... É Bruno... Bruno, Bruno Johnson. E da Kately Evely. Kately Evely? Brenda Kamele. Ixi, meu Deus. É o que, mulher? É, menina, o que é, Vanessa, uma hora dessa? O que é, menina? Que louca, está não, ele. Tá não. Eita, ela é todo deus. Ah, eu estou descendo, tá doido. Eita, tá doido. Tá doido, tá doido. Tá doido, tá doido. Tá doido, tá doido. Mas eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu não sei como o Lucas tem paciência, não. Eu não sei... Olha, se jogando, jogando, cara. Eu não sei como é que o Lucas... Pelo amor de Deus, ó. Que eu serei pra você, ó. Sentou a sua ansiedade melhorar, ó. Olha, eu tenho que aguentar, minha gente. Vanessa, eu respirei três vezes, foi ensinou-se. Eu, 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 mais a doce do mais que você. Eu, mais a doce, mais a doce. Olha. Fica pegando os cabelos. Ela já está no cabelo. Arrancando o cabelo, ela. Você anda me traindo, eu estou com raiva de... Amiga, sério. Ela diz que melhorou a ansiedade dela, que ela faz isso. Quando ela respira. Como está ensinando ela aí. Ih, isso, agora. Cadê? Cadê? Você já viu como ela estava... Você está entendendo? Você está entendendo? Você está no stito falando? Eu estava falando igual a ela. Você está nos estar... Cadê a doce? Cadê a doce? Cadê a doce? Você sabe, né? Que você não me traiu com rumacha, poleiro, pôde. Nunca... 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 Não�vil, viu? Nunca... Nunca a vez, não. Não... Tem que ter um lanche. Tem que ter o lanche e a gente vai pagar sala VIP caríssima pra ficar aqui sem lanchar. Bota o óculos cara de rica, fazendo bem cara de rica. Eu posso botar a cara que for, nunca fica. Não, a gente tá pagando tão caro pra não lanchar. Vai lanchar, calma, moleque. Eu quero que aqui não tenha o melhor conforto pra gente. O óculos. Cara de rica. Vai pra Camille, pra Jean, pro Brian Jamerson. Pode dormir aqui, menina. Eu nunca entrei nessa sala VIP caríssima. Tem pranto. Olha! Ixi, por que não chamou a ideia? Cadê? O que foi? Aqui é tudo de graça. É tudo de graça não, né? Que vocês pagaram pra gente. É que é pago dele, porque vocês sabem que sala VIP é só pra quem é importante. Olha. É vinho. Tem vinhos, tem frutas pra levar. Eita, tem comidinhas. Eita, tem gelo, Maxwell. E aqui é pra gente pegar, é? É. É incluso. E é, né? E o Lucas não me botou mais outras vezes na sala VIP. É só quando demora o voo, moleque. Não, meu querido. Mas eu sou assistente pessoal. Mas não é toda hora, não. É que só quando demora o voo. Aí tem que vir pra cá, né? É, tipo, três horas esperando o outro voo, igual agora, né? Não acerto, não. Então vamos logo começar por aqui. Essa é o açúcar, essa? Essa aqui é a boa, viu? Essa aqui ainda foi já... Você gosta de açúcar, tem rio? Oi, minha lindona. Tudo não. Vamos embora, Max. Ai, as comidinhas aqui. É, é. Bolo, torta. Eu tô vendo é foia com uma peça... Destrui, mulher. É salada. Uma saladinha, uma coisa mais lightzinha. Ah, minha irmã, que eu não vou pagar caro pra comer folha. Vai, mulher, vai. Cadê? Como é que eu compresso? Maquês. Maquês. Vai, olha aí, uma frutinha. Uma saladinha, pega a planta. Não, mulher, eu não sou cagado, não. Fico comi folha. Gente, não tá existindo Jesus na nossa salada, vi, tipo. Vamos lá, cuide. É o quê? Cadê os danones, Maxwell? Os danones eu acho que é na geladeira, não? Tem, é, mulher. Tem danone. Não serve mais danone. Danone tem não, mulher. Tem suco só ali, olha. Suco de laranja, Maxwell. E agora? Cadê as colheres? E de uva. E agora? As colheres por aí, cadê? Ih, tu pensei que era de ferro. É de prástico. A cor, né, Max? É, vai, molequinha. Vixe por uma que sua. Eu tenho que ter, calma, que a gente tem que saber o que vai pegar, que é caro. Não, acolha. Vai, mulher, vai, eu acho que vou pegar um suquinho. Vamos, vem. Espera, acho que vai dar um suco a pouco. Cadê um suquinho? Aqui, vou pegar um suquinho de uva. Pra mim. Tá bom. Pegar o gelinho ali. Pegou suas coisas já? Eu vou pegar um suquinho. Isso já pegou a coca? Eu vou pegar é tudo. Que o direito é tudo, tudo. Eita, macrinha. E aqui, pra passar agora? E agora? E agora? O quê? Pra passar o copo. Pra quê? Pra passar o copo agora, porque o copo foi maior do que o coisa. Pegue. Poxa, ele... Eita, copo. Assim, mulher. É assim, ó. Eita, quer dizer, se eu enchesse mais... Bora embora. O povo tá todo olhando pra gente. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. É que eu paguei do mesmo jeito que eles pagaram. Eita, vou meter gelinho. Vou botar o gelinho aqui, ó. Pra não gripar, não ficar com a garganta. Só duas copinhas, viu? Vai, gostei. E aqui, o que a gente mesmo se serve. É, vamos. Então, pronto. Um brinde, um brinde, um brinde. Um brinde, a alegria e a presença. Pega ali sua coca e vamos. Vamos. Verde coisa. Bora. Deixa eu olhar, deixa eu... A gente ainda tem direito de levar pro... Pro avião. Aguenta, vamos botar gelovinho. Vamos, bora. Bota um gelinho. Bota o gelinho. Eu não bota, não. Ô, Marques. E você sabe ler, Marques? Eu sei ler, mulher. Você também terminou as escolas. Terminei. Dançando quadrilha. Para ganhar ponto. Para ganhar ponto. Olha, dançar quadrilha, gicana, estudantil. Viu desfile, apresentação. Desfilar de farda. Desfilar de farda, narrabada, narrabada. Um brinde as prorrogadas. Eu tô muito fina aqui, entendeu? Tomando meu bom suco de uva. Lendo um livro, né? Aquele livro que eu comecei a ler, que vocês viram. Já tô... Cadê a página que eu marquei? Já tô na página 71. Fica aí comendo sua comidinha, viu? Eu vou aqui tomando meu suco. E lendo meu livrinho, viu? Já tô na página 71. Se Edinho tivesse aqui, ele tava rindo de mim, ó, gente. Ó, 71. Tô já acabando, viu? Bota o padrão pra dentro. Jogue duro. Vou jogar duro no bolinho de cenoura. Pra ficar que nem uma coelhinha. Ai, meu Deus. Não dá, não. Tô de zona, velho. Se eu andar comigo, eu já sabe. Não dá, não, ó. A gente tá barbarizando na sala VIP. Assim, vou continuar aqui lendo o meu livro, né? Eu sei ler, minha filha. Página 71. Hoje atuou. Toda vez que eu tô viajando agora, eu tô levando. Porque como o voo é longo, né? Eu fico lendo. Boto meu fone, fico bem fina. Lá via eu e lendo o livro. Bem culta, né? Ela fica paquerando, né? Na sala VIP, Nelson. Me botaram na melhor sala. Os coroas. É, é esse mesmo que eu tô... Olha, tem um japonês, um chinês. Ali, é alemão. Aqui tem tudo que você precisar. Eita, quer dizer que o mais fluxo vem pra cá, né? É, mãe. Eita, é. O acué. Acué. Hoje em dia, nós temos que correr até o meu pé. É um desses que você ora e pede a Deus, né? É, menina. Eu já disse ao Lucas. Lucas, você tá ligado, né? Como não? Aí você fica apediada, né? É. Ai, só vem novinho pra mim. Eu não quero o novo. Eu quero o coroa ao lado, à sua esquerda. Mulher, você é minha gente. E vocês vão embora de que horas, hein? Olha, olha a história... Tá esmoçando, ué? A gente tá em outra história, vê se... Não, amigo, porque o meu avô acho que é perto de você. Ele não aguenta mais, não. Ele não aguenta mais, não. Tá duro. Você só sabe se abrir, ó, ei. A onda... A onda tomou, você acalma. E ele vai viajar, aí, deixa eu... Eu mando conta da região. Ele vai viajar e vai deixar... Nossa, eu sou mais... Eu sou mais cabeça, não. Eu sou sim. Manda ela clara o seu entepe real. Você só pensa que a cabeça é de baixo, assim. Hum, rapaz. Aconte... Aconteceu. Eu sou assistente. Eu tomando conta, né? Olha, deixou uma responsabilidade boinha com você. Oxe, eu sou mais... Eu tô entregando de bandeja. Vocês estão assistindo. Eu sou mais... Eu sou mais certo de vocês, Ju. Eu sou mais cabeça, viu? Você. Ia não. Aí eu ia ficar em leite. Foi o quê? Como é? Tava metendo papo já. Ela é boa de papo. Eu tô conversando aqui com o meu... Não foi dizendo, eu sei. Eu acho que é casada, é criança. Ai, que brilha bonito na minha vida. A bicha é boa de papo, né? Menina, de vez em quando eu sonho, assim, com as pessoas dessas. De Gilzona, você tava numa mesa sentada. E eu botei um... A bicha é mentira. Coloca o nome do nome de Deus. É, a bicha é mentira. Mulher, vai por mim. Tava na mesa. Só senta na mesa que eu. Quem Deus quer, né? Você sonha com esses boxe assim, né? É, menina. A direita e a esquerda. Ainda tem direito escolher, né? Já estamos indo, viu, meu divo? Tá sob o meu controle. Vamos com Deus. Amém. Responsável pelas minhas assistentes. Sim, agora manda elas me obedecer, viu? E eu entrego elas de bandeja pra vocês, meu filho. Pra você fazer o que você... É, sexta-feira vocês já estão juntos de novo. Obedece a titia. Tá bom. Nada de fazer trabalho, nem falar muito alto nos cantos. Já sabe o que fazer. Não, meu filho. Viu? Com uma patroa dessas daí... Chegou comidinha no lanche, no avião. Recebe a comidinha, de pelo jeitinho. Vamos. Esse é a bolsa pros filhos. Vamos. Tchau, viu? Beijo, boa viagem, boa festa. Divirta-se. Tchau, vamos. Vocês ouviram, não foi? Vou. Vai obedecer quem? Vou obedecer, mamãe. Tchau, gente. Estão sob o meu controle. Agora, é muita coragem de Lucas. Ele disse que, olha, o responsável por ela... Olha, bicho. Botou as assessoras dele, mamãe, voinha. Vai ter que obedecer a titia. Vamos, meninas. Vamos, meninas. Partiu casa. Com Deus. Vamos sentar, minhas Hanen. Não tem mais vaga ali pra sentar. Está devagar, mulher, também. Né, minha feia? Não tem mais vaga na cadeira. A gente sentou aqui. Pra esperar o horário do voo. Né, minha Hanen? Sim. Nós vamos voltar pra descer. É. Descer não, mulher. Subir. O avião vai subir depois que ele... Descer é só depois. É, Maxwell, o povo todinho se liga na voz da gente. É. Não foi? A mulher... Pronto, né, Gil? Pronto, já era. Já era. Mulher, eu conheço logo que você ainda vai chegar. Vamos, meu amor. Agora. Não atrapalha, não. É bom, é. As piadinhas dele, pô. É. É, pra descontrair. É, pra descontrair. E se juntar com a gente... Foi isso, casista. A mão pouca. Vamos dar um banheiro. Eita, aí o povo já sabe, é. É pela voz, o povo já sabe, né? É fácil, né? É fácil. É, tá vendo? Porque é o jeito da gente falar. Aí a mulher diz que a gente é muito estressada. Vocês são o quê? Não, de lá, de nordeste. Nordestina, por causa da voz da gente. Sotaque, mulher, né? A vozinha é um sotaque que a gente tem falado. Não, ela diz que o enxame... Foi. Aí ela diz que foi o enxame. A mulher diz que era o jeito... O enxame foi da gente. Como é, amiga? Muito, muito. É, dizem que a gente é. Somos conhecidos. São assim. Conhecidos na internet. Pelo menos por mim. É o autógrafo. Vai, Maxão. Você chega, Maxwell. Vamos. Se a gente aqui, o negócio... Ih, a Gilsona não ia sair. Ah! É muito massa. Ih, hi, hi. Olha, corraço. Pode, pode. Tira, tira. Vai, tira. Pode sim. Aí eu vou. Ah, vem, ó. Pode gostar. Mas eu... Já estão aí, né? Se comportem. Que o meu assento é lá atrás. Mas eu estou de olho, viu? De olho, filho. Lucas vai saber de tudo. Fique quietinha. Não tem vocês aí. Cortadinho, viu? Acerte comigo. Porque foi que a gente se encontra. Acerte. Fogue duro, viu? Cuidado, viu? Tô ligada. Então, meus amores, Gilsona, já chegou. Cheguei aqui pra botar, pra descer. Já cheguei aqui, Maceió, no aeroporto. Tô chegando, tô chegando, Penedo. Me aguarde, viu? Tamo junto. Olha, Lucas, já tá tudo certo aqui. Charlotte e Pandora, deu certo. Cuidei certinho, não foi, minha filha. Tudo certo, graças a Deus. As assistentes valem, porque ele ia pegar um carro. Eu disse, não, vamos tudo no mesmo barco. Porque eu vou ter que dormir aqui, que amanhã tem uma reunião. Olha, agora. Vá. Vamos. Deu certo, vamos. Tudo certo. Tudo nosso e nada deles. Se for dele, nós toma. Bora, vamos. Tchau, viu, minhas divas. Tchau, gostoso. Obrigada, Felipe, por acompanhar a gente com vida da vida. Acuenda. O Lucas vai ver aqui que vocês já estão indo pra Penedo com o taxista. Eu vou ter que ficar, que eu tenho uma reunião. Beijo e até já. Beijo, eu tô com saudade. Marques. Marques. Tchau. Tive que ficar em Maceió, minhas vidas. Vou dormir aqui, que amanhã tem uma... Uma reunião importante. Inclusive, é algo que eu vou passar pra vocês depois. Aguardem, viu? Eu vou ficar aqui até quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.